Nem só de questões relativas às mulheres tratou o evento do PSC Mulher do Rio de Janeiro. A parte da manhã foi preenchida com assuntos importantes para o partido de forma geral. O especialista em políticas públicas Bernardo Santoro falou da economia social de mercado e mostrou que a visão do brasileiro é de direita e que o PSC precisa conquistar esse público. A visão do Brasil, do brasileiro médio, é uma visão de direita. Basta nós conseguirmos atingir essa população que a vocação do PSC não é de ser um partido grande, é de ser um partido gigante dentro do cenário político nacional. O deputado federal Harold de Oliveira trouxe alguns pontos para esclarecer a reforma trabalhista. Não é na realidade uma reforma trabalhista. É uma adaptação, modernização, contextualização da consolidação das leis do trabalho. Todos os direitos dos trabalhadores estão mantidos, até porque esses direitos estão previstos na Constituição. Não sei se vai gerar emprego, como estão imaginando, mas com certeza vai gerar trabalho com renda, que é o que nós precisamos. O emprego é trabalho, mas nem todo o trabalho é emprego. Nós temos que entender isso. E os sindicatos se puseram conta, estão vindo da conta, porque perderam uma teta da República e também porque tem essa situação. Nós vivemos nesse outro mundo, onde o empreendedorismo começa a ocupar o espaço da relação, da relação empregatista dentro da empresa. O juiz federal Wilson Itzel falou da difícil luta do judiciário contra o tráfico de drogas e de um projeto de lei para que magistrados possam participar do processo político. Muitos autores dizem o seguinte, os juízes não podem ter nenhuma possibilidade de manifestar as suas opções, porque isso contamina seu julgamento. Nós temos as nossas opções, todos temos. Quem aqui amanhã virá magistrado ou membro do Ministério Público, tem as suas opções. Nessa reforma política que aí está, nós estamos fazendo uma proposta em que nós também possamos participar do processo eleitoral. Patrícia Bueno, advogada e diretora do movimento em Direita Brasil, destacou que o momento é propício para os movimentos de direita e mostrou a forma de utilizar a internet como aliada. As páginas de direita têm mais do que o dobro de interações do que as páginas de esquerda, ou seja, são mais interessantes. Partidos e movimentos de direita, eles sempre têm que colocar alguma coisa de forças armadas, mas eu acho até interessante, a direita não é militarista, é uma parte pequena. Nós gostamos da ordem, mas é diferente de querer a volta de um regime anterior. Nós estamos na hora da direita. O que aconteceu nas eleições de 2014, o congresso mais conservador da ditadura. Foram menos sindicalistas eleitos, desses movimentos ditos populares elegeram menos gente e nós tivemos um congresso melhor. Candidato à presidência da República em 2014, o presidente nacional da legenda, Pastor Everaldo, voltou a defender a privatização como uma boa solução para o Brasil. Os outros partidos não têm coragem de assumir isso que nós assumimos. Liberalismo econômico, Estado mínimo necessário, vamos privatizar a Petrobras. Foi o único que falei na campanha que devia privatizar a Petrobras. Ficaram assim, ah, isso é maluco. Mas se tivesse privatizado, ela não estava nas páginas policiais. A Vale do Rio Doce, eu sempre cito esse exemplo, a Vale do Rio Doce foi privatizada em 98. Tinha 15 mil empregados. Hoje emprega 168 mil a Companhia Vale do Rio Doce.